A redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI para automóveis, eletrodomésticos e móveis, foi prorrogada. A medida é para incentivar o consumo e manter empregos. O anúncio foi feito hoje, no fim da tarde. A repórter Priscila Machado acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Para os veículos, a redução do IPI foi prorrogada até o fim de outubro. A medida foi anunciada em maio e terminaria nesta sexta-feira. As alíquotas permanecem as mesmas. Para os veículos 1.0, por exemplo, a redução é de 7% para zero. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os dados da indústria automobilística neste período são positivos e mostram um aumento de venda de mais de 30%. O governo também anunciou hoje a prorrogação da redução do IPI para os eletrodomésticos, da chamada linha branca. Para os tanquinhos, por exemplo, eles continuam fogão e tanquinho com alíquota zero, refrigerador 5% e máquina de lavar 10%. A medida é válida para todos os eletrodomésticos que têm eficiência energética na classificação do Inmetro. A isenção com essas medidas, o governo vai deixar de arrecadar, vai ter uma renúncia fiscal em 2012 de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Em 2013, esse número vai chegar a 3 bilhões e 900 milhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, todas essas medidas são para estimular a economia brasileira. A economia brasileira já está numa gradual recuperação. Porém, é preciso continuar dando estímulos para o investimento, para o consumo.